O teclado HyperX Alloy Origin Square é um teclado mecânico compacto desenvolvido pela HyperX. É um teclado de alta qualidade e projetado para atender todas as necessidades daquele jogador mais exigente. Com seu design compacto, suites mecânicos avançados e recursos personalizáveis, o Alloy Origin Square promete um desempenho excepcional e durabilidade. Ele é um teclado TKL, sem aquele teclado numérico na lateral, ou seja, ele é mais compacto e ergonômico, até para tirar aquela mobilidade na hora da sua gameplay. E nesse layout ele possui 87 teclas, ou seja, se você é aquele jogador mais minimalista, esse aqui é perfeito para você. Os suites mecânicos foram desenvolvidos pela própria HyperX e eles oferecem uma experiência de digitação tátil e responsiva. Existem três opções de suites disponíveis, o HyperX Red, que é linear e silencioso, o HyperX Aqua, tátil e silencioso e o HyperX Blue, tátil e clique audível. Todos os suites da HyperX são desenvolvidos para aguentar até 80 milhões de cliques por tecla, ou seja, uma vida longa e confiável. O Alloy Origin Square apresenta uma iluminação RGB personalizável por tecla. Você pode personalizar os efeitos de iluminação, cor e brilho através do software HyperX Engineeringity, onde você também pode criar perfis de iluminação, programar macros, ajustar as configurações do teclado e atualizar o firmware para garantir a melhor experiência de uso. Além disso, o teclado possui cinco perfis de iluminação integrados, permitindo alternar facilmente entre diferentes configurações. Há ainda um modo de jogo dedicado que desativa a tecla Windows, evitando interrupções indesejadas durante o jogo. E para mim, que sou um pouco desastrado na hora que estou jogando, sou um pouco espalhafatoso na hora de apertar as coisas, isso me ajudou bastante. O Alloy Origin Square oferece teclas programáveis para atribuição de macros e comandos personalizados. Você pode configurar combinações de teclas específicas para agilizar as ações do jogo, oferecendo uma vantagem competitiva. O teclado possui uma construção robusta com uma placa superior em alumínio, tornando durável e resistente. A estrutura sólida oferece estabilidade durante as sessões de jogos mais intensas e garante longevidade do teclado. E essa estrutura sólida dele te oferece estabilidade, ou seja, na hora que você está jogando, ele não vai ficar sambando ali na sua mesa, no seu mousepad, então ele vai ficar fixo, o que é muito importante na hora para você não perder a precisão. Ele acompanha esse cabo trançado com USB-A em uma ponta e USB-C na outra, ou seja, é só plugar e passar a utilizar, plug and play. Isso também permite você customizar o seu teclado comprando aqueles cabos personalizados. E ele também conta com três ajustes de altura, o que torna mais confortável para o seu uso. Em resumo, o teclado HyperX Alloy Origin Score, ele conta com um design compacto, com alta durabilidade pela construção robusta dele, inclusive um teclado mais pesadinho, que te traz essa segurança na construção. Tem switches de altíssima qualidade, além desse RGB personalizável e vários recursos práticos para te ajudar na hora do jogo. Então se você está buscando um teclado nessas características, pode ser medo que com certeza isso aqui vai elevar o nível da sua gameplay, fechou? E você pode adquirir esse teclado e vários outros produtos através do nosso app. Então baixa aí o app do Kaboom e aproveita também e utiliza o cupom APPNINJA, onde você garante 10% de desconto em produtos selecionados, além de acompanhar o seu pedido em tempo real e poder conferir outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já. Agora com licença que eu vou lhe fazer mais alguns minutinhos de gameplay com o meu tecladinho aqui da HyperX, enquanto você pode conferir esse outro videozinho aqui do Kaboom TV, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal também, deixa aquele likezão e ativa o sininho para não perder nada que a gente faz por aqui, fechou? Conto com vocês no próximo vídeo. Fui!